o o meu irmão e minha filha aqui é o lorjotze e volto aqui com mais um vídeo dessa vez eu tô aqui com o Hitman Absolution eu tinha tentado gravar ele já há um tempo mas não consegui agora eu vou conseguir com certeza essa parte aqui que é a parte que eu mais gostei do do jogo tem muita gente velho com esse GTA já estaria metendo bala em todo mundo aqui tem que matar aquele cara dele vamo ver vamo esperar ele avançar né Aí Boa Agora sim Vamos ver Vamos ver aqui se for Ah, tô ligado Amanhã é esse seguinte aqui Atender o telefone O bagulho é o seguinte Bagulho é lamber xereca O que a gente vai fazer? Botar no cu, fazer o cocô voltar Bagulho é Agachadinho aqui O cara vai como? Passou Passou Saca o bagulho aqui Olha se não tem ninguém Vai lá, ó Tá mijando, né? E é isso aí Agora partiu e embora Ok Vamos ver aqui Continuando em China Ah, tô ligado nisso aqui Nossa, velho Sofri pra passar dessa missão Vou te ensinar Vou te ensinar Vamos por aqui Tranquilo Vai vir um nego pra cá Agora Só esperar Ou não precisa de tudo isso Sim, precisa Vai Mas não é Ou é Tem outro Agora é o seguinte Espera eles terminaram de mijar Ele vai embora A gente pegou Ou pega aquele Pega todos Me fudir Me fudir Me fudir Aí ele vai vir aqui, ó Aí tu vai Tu vai Ah Y Ah Vai Vai filha da puta Ah E depois Ah Aí volta aqui, ó Ah, porra Era pra passar por aqui Viggo, Viggo, Viggo Viggo, Viggo, Viggo Viggo, Viggo, Viggo